Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, em meio a um caso tão complexo, tão dramático, como dessa criança estuprada, grávida, que teve que fazer aborto, uma nova questão preocupa a Defensoria do Espírito Santo. É a exposição escandalosa do tio da menina, na mídia, em blogs, na internet, em redes sociais especialmente. Ele mesmo gravou um vídeo que viralizou. E a preocupação dos defensores é com o fato de que quanto mais exposto esse tio, quanto mais exposta a família, mais fácil a identificação da menina na cidade em que ela vive, entre vizinhos, entre amigos, e maior o estigma que pode recair sobre ela. Eu conversei com alguns defensores, eles lembram que a cidade em que a família mora, São Mateus, no Espírito Santo, é um pequeno município de 70 mil habitantes, o que facilita a circulação da notícia, a identificação dessa família. E o processo é sigiloso, e os defensores dizem que entendem, obviamente, a enorme repercussão desse caso, mas que há o limite do razoável e alertam para uma superexploração que expõe a família e piore a situação dessa criança. A Defensoria, a Megali, já está preparando uma rede de proteção para recebê-la de volta no Estado. Há uma discussão, inclusive, sobre a inclusão dela em um programa especial de proteção a vítimas de violência. Eu estava lendo aqui agora que a ONU já se manifestou também, dependendo da privacidade dela. Enfim, é uma situação, né, Megali, que chocou o mundo, ainda mais porque os números de casos iguais aos dela é chocante mesmo, é assombroso, né. São seis abortos por dia em meninas de 10 a 14 anos que foram estupradas no Brasil. Como disse numa entrevista à advogada Luciana Temer, quer dizer, o Brasil está lotado de casos assim, a ponto de as pessoas nem prestarem mais atenção em meninas de 13, de 14 anos que ficam grávidas e começar a prestar atenção, imagina, na gravidez de 10, de crianças de 10, de 11 anos de idade. Quer dizer, um caso que é tão chocante, tão chocante, tão chocante, tão asqueroso, é como, infelizmente, quer dizer, seis por dia, né, é algo realmente que choca. E há, então, portanto, essa preocupação aí adicional, Megali, e uma dificuldade para se lidar com essa situação, porque como é que você consegue diminuir a exposição dessa pessoa, desse preso e desse caso. Portanto, tem aí essa preocupação adicional, além de todas as outras, todos os pontos que envolvem esse caso, Megali. Muito disso depende de nós, né, Mônica, como imprensa. A Carla Bigato falava fora do ar aqui, e ela tem toda a razão. Deveria haver um acordo tácito entre veículos de imprensa de não procurar a família dessa criança. Simplesmente deixar a família em paz, principalmente a criança em paz. Concentrar-se, obviamente, nas investigações, no criminoso, nas acusações que esse próprio criminoso faz, num vídeo que foi divulgado na internet. Delimitar a área de cobertura à ação da polícia. Porque não tem nenhuma justificativa jornalística para ir atrás dessa família nesse momento, né? Nenhuma. Seria puro sensacionalismo. Não há nenhum interesse público no que a família, que também é vítima dessa situação, possa dizer nesse momento. A gente não pode controlar os vazamentos que vêm da polícia, do governo. Não pode controlar, infelizmente, a atuação de gente como Sara Winter. Mas a gente pode controlar a nossa pauta e fazer a nossa parte. Mas o Estado pode, né? O Estado pode controlar ações de pessoas como a Sara Giacomini, né? Geromini. Ela fala Winter, né? Geromini. Sala Winter, né? Que é mais conhecida, que fez algo que há muito tempo eu não via nada tão sórdido. Quer dizer, há muito tempo o Brasil tem várias coisas sórdidas, mas de fato, divulgar o nome de uma criança, né? Que a gente sabe, né, Megali? Nós somos jornalistas, qualquer caso de criança, às vezes foto da criança numa exposição com a mãe, né? Uma foto simpática, você tem que pedir autorização para publicar. A criança é super protegida da exposição, mesmo em situações normais, e fazer algo assim dessa sórdidez. E, então, tudo isso vai gerando esse caldo, essa coisa que vai gerando essa preocupação adicional aí, a defensoria. É isso. Mônica, um beijo para você e até amanhã. Até amanhã.